Fala, galera! Tá começando mais um PBT BBB. E hoje, minha amiga Ana Clara. Você não tá bonita, não, tá? Hoje você tá linda. Linda e quebrada. Quebrada? Obrigada. Mas obrigada pela homenagem. E claro, que um trocadilho. Por quê? Por causa da nossa convidada. Parabéns, Bruno, viu? Gostou? Realmente, com certeza, você não inventou, né? Pô, deu trabalho. Eu imagino. O dia inteiro hoje pensando. Aprender isso com o Tadeu, viu? O Tadeu tá com essa mania feia de trocadilho. Não sei com quem ele aprendeu isso, menina. Estranho, né? É um esquisito, de repente, no meio da edição. Gente, hoje a gente vai receber uma participante que marcou a história do BBB. Eu já admirava a artista Linda e quebrada, mas graças ao BBB 22, hoje o Brasil inteiro conhece e ama a Lina Pereira. Uma salva de palmas! Avisa! Gente, é verdade isso. O Brasil inteiro me ama. Com certeza. O Brasil me ama. Claro, quem não ama é louco. O Brasil me ama. O que são dois, três... Um dos milhões de brasileiros pra um Brasil inteiro que me ama. Não, haters sempre vamos ter. Mas a gente não veio aqui pra isso. A gente veio aqui pra dizer que separou aqui vários momentos seus lá na casa. Ai, não sei. E a Ana Clara, junto com você, claro, é quem vai analisar o fantástico mundo de Lina no BBB 22. Tá no ar o de ex pra ex. Quando eu sou um ícone muito acessível. Seu nome? Jade. 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 Lina. É isso. Prazer. Gente, eu não conheci, ué. Pois é, isso eu não sabia mesmo. Você foi o ícone acessível. É. Você, Lina. Lina. É. E aí, Mona? É, que na sua época não tinha esse negócio de camarote? Não tinha. Então, mulher. E outra, não tinha influencer, eu acho. Ela acabou de perguntar isso. Nossa, você tinha camarote. Camarote. Ah, influencer é ser de internet? Ah. Nossa, você é bem antiga mesmo. Não, tô te entendendo. Gente, quem que falou isso? É, fala mesmo. Ela só me chama de antigo. Não, mas quem que fala? Ela é antiga também. Não, mas o Bruno, amiga, o Bruno veio na Arca de Noé. Não. Foi ele que botou as capivaras, por exemplo. O Bruno, ele era da época da televisão. Não era nem cores. Exato. Você lembra quando você vê ele? O Bruno fez variação, a primeira. Não, o Bruno, ele fez, sei lá, o projeto. Como é aquele projeto? O primeiro, aquele primeiro projeto. Homo sapiens. Não, não era isso, mas vamos falar que é isso. Foi o Bruno que desenhou toda a arquitetura de Brasília. Ah, você acredita? Não, o Bruno desenha bem assim? Não. Então, o problema não é a minha idade. Eu tenho 39 anos, não sou tão velho assim, cara. Vamos continuar, gente. Não, ele é ótimo, ele é ótimo. Vamos continuar a sua entrevista. Ela estava tão gostosa. Quando eu encontro outro ícone muito acessível. Ela! Ai, meu Deus. Lini! Muito boa noite, gente. Boa noite, Brasil! Oi! Boa noite! Eu perdi minha calcinha. Oi? Por quê? Não, mas por quê? Não, mas por quê? Eu perdi minha calcinha. Uau! Ai, eu perdi a calcinha um dia no programa. Você viu esse dia? Viu, viu? Eu já perdi a calcinha no programa um dia. Acho que vocês não devem ter, graças a Deus, né? Tomara. Não. Mas teve... Não, né? Não. Não, cara, foi tão lindo esse momento. Não, a perda da calcinha não. Não, da Lineker. Lineker teve que disfarçar pra não gritar pra você também. Porque tu deu um grito lá. Vocês já moraram juntas, né? Já moramos juntas. Essa nossa história, assim, é muito antiga. É uma história ancestral mesmo. Vocês são da mesma cidade também? Não. Ela vem de Araraquara, eu venho de São José do Rio Preto. E a gente se encontra em Santo André, na escola livre de teatro. É, aí foi aí que vocês ficaram amigas, né? E aí começaram a morar juntas. Perrengues. Perrengues juntas. Perrengues seríssimos. Eu trabalhava. E ainda assim, né? Tinha pouco dinheiro. E eu ia na padaria e tinha um salgado do dia anterior. Era R$1,50. Então eu comprava dois salgados. Pô, que maneiro. Não, não é maneiro. Não, é maneiro. Que maneiro esse salgado. Que maneiro esse salgado do dia anterior. Gente, eu tento ser um cara bonzinho por dentro da barriga. Mas você só fala merda. Bora, garoto. Que só fala merda. Não é maneiro uma amizade dessa? Tu compra um sanduíche aqui, tu comeu inteiro. Fico babando. É, uma amizade inteira tem bastante dinheiro pra gente comer ali. Eu imagino que deve ser, porra, uma puta experiência. Você tá dentro do Big Brother e aí você vê sua amiga tendo a oportunidade de se apresentar lá, que é uma janela muito grande, né? Sim, foi esquérrimo, assim... Foi tudo! Ela até se confundiu na letra. Foi. Ai, mas eu amo aquela música. Ela até se confundiu na letra. Ah, é? Ela se embananou, assim, porque eu acho que na emoção, gente... Mas foi tão lindo, nossa. Mas vocês cruzaram o olhar alguma vez? Não, eu olhava pra ela e ela fazia assim. Ela desviava. Falei, eu devo estar fugida lá fora. Não pode, né? Não, é que não pode. Não, eu devo estar fugida lá fora. Quando eu tô no meio de uma treta que não é minha e só quero conferir meu look. Eita, ó... Entendeu? A gente tava na prova do anjo. Vou dar o exemplo mais. Eu tirei o mimo. Eu tirei o mimo. É isso, né? Você viu ali que o assunto ia se estender. Vai falar, quer saber? Deixa eu ver se minha calcinha não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu tô com calcinha, né? Nessa hora a gente se pergunta. E assim, a câmera aqui, ela... Deixa eu ver se eu tô com calcinha. E eu com o meu vestido pelocinha. Ai, eu tava toda pelocinha, toda me querendo. Gente, por favor, né? E você era bem sincerona também com as pessoas quando te pediam opinião do look e tal. Ai, era tão bom, gente. Tem um vídeo maravilhoso seu gravando o bumerangue da Jessie. Ela com o bonequinho. Aí você vai... Ela. Aí ela vem vindo, aí você vai olhando. Aí ela ficou bom, você não. E sai andando. Próxima situação. Dando um conselho bem sutil. Eu deu o segundo estalete. Não vou deixar ela passar vergonha. Não. Não, não é. Não, mas não falta. Deixa ela passar vergonha assim. Não. Deixa ela passar vergonha assim. Amanhã ela vai ficar com vergonha. Não interessa essa vida dela. Não, amiga, para. Deixa ela sentir. Gente, eu quero... Escuta, não escuta ela. Escuta, escuta. Não. Não dormir, passar. Amiga, por favor, presta atenção. Você tá surrogando. Seu sonho da sua vida, fora. E você tá fazendo eu me sentir uma palhaça. Uma trouxa. Porque eu, Nayara, na frente do Brasil inteiro. Isso não é sobre você, Nayara. Não. Uma bainha do mapeiro com uma lence na cabeça. Isso não é sobre você. Isso não é sobre você. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Olha lá, perdeu 50 estalecas. Sentiu pra caralho. Esse dia foi muito bom também. Mas foi difícil ali controlar aquela situação e falar pra Nayara que não era sobre Nayara de Fátima. Não. Não, foi fácil. Não foi, né? Óbvio. Ainda mais que umas cachaças. É, gente. Com cachaça na cabeça, é mais simples. Eu nem lembrava disso. Eu tenho noção. É. Bom, vambora ver o que a galera comentou sobre a Lina nas redes sociais. Vai, Bruno. Chama o quadro. Comenta, galera! Não, foi muito rápido. Vai. Comenta, galera. Bruno! Vai, Ana Clara. Olha a hora. Faz. Comenta, galera! E a sandália da Lina, que é variante da bexiga de cachorro. Ai, meu Deus. Olha lá, gente. A sandália. Parece essa bexiguinha de cachorro, né? Chinelinho. Ela foi feita dessa forma, na verdade. Mas ficou na moda. Ficou na moda? Claro, querida. Você tem? Eu não. Então não ficou na moda. Eu não compro as coisas. Eu só uso o que eu ganho. É, ninguém usou. Não vem ninguém falando. Não vem uma foto. Ninguém usando aquela sandália. Mentira! Para, igual a sandália. Então mostra uma foto. Eu não quero rir. Eu não quero rir. Mostra uma foto. Mostra uma. Igual aquela sandália cafona horrorosa da Manu ano passado. Não, você gosta de falar mal dos outros. Você tem que ver. Isso, viu? Ah, mas fala da bota dela. Fala da bota dela. Olha lá, já ficou possuída. Maniazinha. Maniazinha feia. É isso que você tem, viu? Eu tô falando bem dessa sandália. Ah, tá. Mas tá mentindo. Não, eu não tô. É que agora tá na moda, mas como é que eu tô? Galera, eu não tô entendendo que vocês estão rindo aí também. É, pessoal. Tá ficando chato. Vamos respeitar. Ó, vamos logo pra próxima situação antes que dê merda. Arroba bicha se tu vê. Arroba bicha se tu vê. Arroba bicha se tu vê mostrou que é fã desde antes do BBB. A dicotomia entre a linda quebrada do Pajupá e a Lina Pereira do BBB22 é muito engraçada. Agora foi uma verdade. Acho que da mesma forma que eu não imaginava que ela é essa doçura delicada, quem tá conhecendo ela agora também não deve conseguir imaginar as performances que ela arrumava naquele palco. Eu sempre soube. Eu vou comentar. Vamos ver. Eu vou comentar. Se você sabe mesmo. Conheci Lina antes dela entrar no BBB. A gente só teve a oportunidade de se conhecer uma vez, né? Claro, a gente se conhece a pessoa geralmente é uma vez. É uma vez, né? De se encontrar uma vez. A gente se conheceu e só se encontrou uma vez. E aí, não vou falar mais bem também, foi uma merda. Ela foi um cú. E quando vocês se conheceram a segunda vez? A gente se conheceu e só teve a oportunidade de se encontrar esse dia. E eu adorei a Lina. Eu tava mediando um painel e aí tava ela e uma outra pessoa. E a gente teve uma conversa, né? Muito profunda e tal. A gente teve uma oportunidade de se conhecer ali e conversar um pouco. E, cara, uma pessoa tão centrada, tão, sabe, verdadeira, né? Com as suas opiniões. E é exatamente isso que essa pessoa falou. A performance é outra pessoa. Eu, antes da Linda Quebrada, eu não era corajosa, assim. Eu acho que eu invento a Linda Quebrada pra ter força. Eu invento a Linda Quebrada na farsa da força. Por quê? Eu passava por diversas violências. E tinha a vontade de me fazer ser corajosa. Eu não tinha de onde tirar força. Então eu inventava essa força pra ver se eu conseguia inventar essa coragem pra eu enfrentar e pra eu enfrente. E, porque eu acho que a música, ela faz isso. As músicas de amor, as músicas de qualquer outra coisa. Principalmente as músicas de amor. Eu acho que esse amor que a gente canta, ele não necessariamente existe. Mas de tanto a gente cantar, ele se torna uma ficção que a gente quer alcançar. E o que eu faço com a minha música é desviar esse desejo. Porque eu desviava o meu desejo pra corpos que me violentavam. E eu falo, gente, por que que eu insisto nesse tipo de corpo, nesse tipo de relação que só tá me prejudicando? E mais que qualquer outra coisa, eu entendo que esse rio, que são os nossos afetos, que eu entendo que é isso que já nos carrega, que tem uma correnteza, ao invés de você desviar eles totalmente, você pode criar novos afluentes. Abrir irrigações que levem essa água e tornem férteis outros territórios. Então eu tento fazer isso com a minha música. E assim eu me faço corajosa, eu me faço destemida. E vou enfrentando coisas que enquanto Lina Pereira, eu não teria coragem. Mas agora que o público conheceu esse outro lado, essa Lina Pereira, você pretende manter só a Linda Quebrada no show? Ou você pretende botar um pouco desse lado que o Brasil conheceu? Eu acho que agora eu não tenho mais nem jeito. Não vou conseguir mais nem fingir que eu sou a durona, a malvadona da Linda Quebrada. O que acontece comigo, eu acho que é nesse lugar que eu acabo sendo possuída pela Linda Quebrada e ela se torna muito maior do que eu. E as pessoas olham pra mim e não me viam mais. Eu chego um momento que eu sinto que eu tô cercada por uma multidão de pessoas que me olham, mas não me veem. Vem a Linda Quebrada, a projeção da Linda Quebrada que elas construíram. E nesse momento do Big Brother, é como se eu tirasse a Linda Quebrada da frente e agora as pessoas... Vem a Lina Pereira. Só que uma não precisa matar a outra pra poder existir. Elas podem passar a existir em harmonia. Bom, agora vamos falar das injustiças. O Jairo Malta tá indignado com uma coisa aqui. Três anos, três injustiças no BBB. Babu 2020, Gil do Vigor 2021 e Linda Quebrada 2022. Ai, cacete, quase morri. Você confirmou, hein? Achamos, aí toda a equipe compartilha. Gostei desse lugar que me colocaram. Assim eu gosto, gente. Acho que eu tô numa boa média ali, então. Pena que eu saí bem antes, porque daí era o quarto lugar. Eu fui lá... Nunca ia ser suficiente, amiga. Não. Você sempre ia querer ficar mais. Eu saí na final e queria ficar mais. Ah, não tinha como também, né? É, mas eu queria. Eu fui embora assim, ó, igual você. Nossa. Eu olhava as paredes, falava, porra, peraí, não dava pra... Ai, nossa. Prolonga três meses. Não, duvido que você ficava mais três meses. Ficava de porra. É mesmo? Fecha! Festa, enchia o pau de... Nossa, dormia a hora que eu queria, lia meus livros, cozinhava. Lá, ainda podia ler livro. É, parou depois do meu. Porque você leu bastante. Li. Li sete livros na casa. Passada. Eu li o mesmo livro cinco vezes. Você era que tipo de bebê, me conta. Foi depois aí que começaram o camarote, depois de você. Tantas em uma só. Eu era muitas coisas misturadas. Eu ficava louca, eu lia meus livros, eu era amiga. Beijou na boca? Aham. Discutia, beijei. Não, não tinha nada cobrindo. O pai dela tava dentro da casa. Sério? Como é que não tinha nada cobrindo? Não, mas não foi... Não. Foi... Ai, meu Deus do céu. Cara, a gente tá gravando duas e duas da manhã. A gente começa a ficar louco de sol. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um, gente. A Julie Underline, Ana 90, sentiu o baque. O BBB morreu com a saída da Lina. E é a gente que tá no purgatório. Isso é vocês que estão dizendo. É o Brasil fundo. Quem sou eu? Quem sou eu pra dizer que sim ou que não? Profunda, né? Passar a despertada. Você tinha medo de ser planta? Você sabia que nunca ia ser planta? Olha, eu não achei que eu ia ser planta. Mas agora saindo aqui, quando eu vejo o pessoal comentando, eu penso assim, devia ter feito mais coisas. E é isso que me deixa mais puta. Por quê? Teve um momento que começa a me sentir muito fragilizada. Eu sinto que eu vou enfraquecendo. Eu senti as minhas costas se curvando assim. Eu não tava conseguindo mais ficar de pé. Eu tava ficando prostrada em mim mesma. Com toda a situação. Toda hora eu tô vendo esse negócio aqui e ali, eu acho que o bico do meu peito está indo. Graças a Deus que não é. Esse é o risco que eu passei em ser a única pessoa trans, a única travesti ali dentro da casa. Porque quando eu tô cercada pelas minhas, quando você tem referencialidade, não é muito mais fácil também. Porque a gente tem um monte de problema. Você sente mais à vontade. Mas a gente se encontra nos nossos problemas. E ali, mesmo com a Jessi, com a Natália, com a Nayara, com os nossos conflitos. E nessa relação de força que tava se dando ali com o outro grupo, principalmente, eu tava me sentindo fraca. Eu vejo que eu tô recuperando a minha força de novo. E lá dentro, eu queria ter tido essa força pra eu apertar algumas coisas que eu não consegui. Mas acho que também foi tão importante pra mim ser frágil, sabe? Vai vir esse sentimento pra você. Essa coisa de, putz, eu devia ter feito, eu devia ter pensado assim, eu devia ter pensado aquilo outro. Mas é injusto você se cobrar nesse lugar. Eu não posso ser injusta. Quando eu saio fora, eu vejo quanta gente tá comigo. E eu acho que, eu espero que isso se estenda pra muitas outras pessoas, mesmo. Porque, mais uma vez, que lance da representatividade. É impossível que eu sozinha consiga representar toda uma comunidade. Óbvio. É impossível que eu sozinho, com a minha história, com a minha trajetória, com o que eu vivi dentro do Big Brother, consiga representar toda a pluralidade de pessoas trans e travestis aqui fora. A gente é múltipla. É um pontapé inicial. É muito importante, mas não dá pra ser... Sem esquecer de todos os pontapés iniciais que já foram dados antes também. Uma salva de balas pra Linda Quebrana, que a gente aprendeu muito, curtiu. O TVT BBB tá chegando ao fim. Muito obrigada, Linda. Gente, não, vamos continuar abatando tão gostoso. Ai, a gente queria. Poderia ter um baldinho aqui de cachaça. Olha, você que tá aí já sabe, né? Quase três meses de BBB, você já deveria ter decorado, na verdade. Toda semana, quem for eliminado do BBB 22, vem aqui conversar com a gente, toda quinta-feira. E sempre tem o melhor do BBB, galera. Não perde, não. Beleza? Um beijo. E até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.